O ano era 1990. O mundo fervilhava com a reunificação alemã, após décadas de separação do país entre lado oriental e ocidental. No Brasil, a democracia renascia com a eleição direta do presidente Fernando Collor de Mello, derrubado do poder, dois anos depois, através de um impeachment. Na música, o país chorou a morte de Cazuza, além de assistir ao início da Revolução Artística, causada pela popularização do videoclipe, na tela da recém-lançada MTV Brasil. Na TV, a novela Pantanal foi o grande sucesso de audiência, enquanto o programa Escolinha do Professor Raimundo estreava na Rede Globo. O Brasil vibrou com o Bi de Sena, mas chorou a eliminação da Copa de 1990 para a Argentina. A torcida corintiana, por outro lado, celebrou seu primeiro título brasileiro. Neste ano, mais uma conquista importantíssima foi feita pelo Sindicato dos Bancários, o Vale Refeição.